Oh, 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 na cara É fogar e vento na leite Esta noite vai dormir feliz É a voz, vem solta na cara Eu sou mais um na multidão É todo mundo de costas nesse quadro aí Muito louco, velho, cara Mas é mais complicado, é... Não, foi tranquilo, ficou legal Foi tranquilo porque, tipo, tinha retornos lá, tudo em cima Mas é engraçado, né, velho? Todo mundo de costas, geralmente você tá se olhando Eu preciso aceitar que não dá mais Para separar as nossas vidas De um pé do chão E nessa loucura Que dizer que não te quero Todo bem das aparências E as farçando as evidências Mas pra que viver fingindo Eu não posso enganar meu coração Meu cérebro So 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 E aí